E aí pessoal, beleza? Hoje estou fazendo um vídeo meio diferente aqui para o canal, é um teste também para ver se o pessoal aqui vai gostar ou não de um jogo que é de avião, mas não tem nada a ver com a franquia Ace Combat em si, que é o tal do SEGA Strike Fighter um jogo onde você controla o F-18E Super Hornet, em algumas missões, ele é um jogo com controle parecido com o controle realista do War Thunder possuindo física realística, entre outros, apesar que os caças carregam bastante quantidade de mísseis ele foi um jogo que só saiu para os arcades, em compensação você pode até talvez encontrar ele por aí, em alguma máquina ela não é uma máquina tão difícil, não é tão rara assim, mas ela é bem difícil de se encontrar só não sei se vai estar em boas condições, no caso aqui eu estou trazendo a versão emulada dela, do SEGA Naomi e bem, chega de conversa e vamos dar uma olhada nesse jogo antes de tudo vá bom, eu vou aumentar um pouco o som pronto bem, infelizmente eu não entendo quais são os modos aqui eu vou pegar o modo padrão mesmo sim, infelizmente a emulação aqui não é 100% perfeita, mas... mas aqui no modo de treino bem, como vocês podem ver o jogo ele praticamente todo em japonês eu acho até, vou admitir que eu acho bonito esse gráfico dele, ele lembra bastante até um pouco do Ace 4 Ace 4 e um outro jogo da SEGA que eu não sei se a galera daqui vai conhecer que é o Aerodancing, ou Aerolite mesmo que teve o lançamento para o Dreamcast e também para o Play 2 que foi o último jogo da franquia que acabou saindo eu acho que é o que eu acho Inclusive para quem for jogar essa máquina é uma curiosidade, vocês podem até estar se perguntando, nossa vai ser igualzinho que você está jogando aqui no emulador? Não, a versão do arcade, elas são 3 telas, pois basicamente limita uma frente da cockpit da aeronave. Uma você vê basicamente a frente e uma você vê mais ou menos um pouco das laterais, mas não é tanto assim, você pode replicar isso também aqui no jogo, nesse emulador, mas eu acabei trazendo nessa versão mesmo. Pegou! 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 E aí, vocês poderam perceber ali que o negócio é um Stride, literalmente. E aí, eu peguei! E bem, acho que agora finalmente eu vou começar o jogo, né? É bem, aparentemente eu vou passar por esse modo aqui, de passar dentro dessas coisinhas aqui. Passar da primeira... Segunda... Vamos, Ep-18! Praticamente esse aqui é um modo só de treino mesmo, agora é para botar a prova aqui que eu aprendi. Bem, o jogo não tem tantas visões diferentes, só tem essas três aqui que acabei de testar. Mais destruição de balão, simbora! Destrui cinco balões! Au! Tem que ser no metralhador aqui! Tem que ser no metralhador aqui! E terminamos esse modo, aparentemente, que é um modo de treino! Ranking? Ah, basicamente é um modo de treino isso aqui! E aí, deixa eu achar com nove créditos! Bem-vindo! Vamos por aqui para esse segundo modo aqui do meio, o Rank D, alguma coisa... Tá, aparentemente, nossa missão é destruir esse porta-aviões aí! Enquanto o time tem que destruir seis alvos em 80 segundos! Tá, entendível! Bem, enquanto eu vou fazendo aqui a missão, ali os alvos, enquanto eu vou fazendo aqui a missão, vou comentando! Além desse combat agora, enquanto eu escrevo as outras reviews, eu pretendo trazer vídeos de outros jogos também de aeronaves! E esse vídeo aqui tá sendo um teste para ver se vocês vão responder bem! Se eu perceber que o pessoal visualizou e quer mais desse conteúdo, beleza, eu continuo trazendo! Mas se eu perceber que não tá dando tanto engajamento assim quanto as questias de combat, principalmente que eu percebi que o Rank D 22 não teve um grande engajamento assim, eu vou começar a trazer esse tipo de conteúdo mais no meu canal secundário! Então, vamos ver como que vai sair também, quem quiser comentar aí, para dizer se quer ver esses outros jogos de avião por aqui ou não! Principalmente que eu tô trazendo esse daqui que é um jogo bem desconhecido até! E aí, droga! E aí, droga! E aí, droga! Conchado a portanto ao esquerdo! Passa agora eu destruí o porta-avião! Vai, 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 vai! Vou passa até 10 segundos! Interessante que esse modo de tempo aqui me lembra bastante o Operação Katina! Pegou, caramba Pra quem não jogou o Operação Catina Ele é o modo arcade do Ace Combat 5 Em que você realmente tem esse tempo Limite pra você abater todos os alvos Cada vez que você vai abatendo mais, mais tempo Você vai ganhando Só que aqui no caso Ao invés de você ganhar tempo Praticamente você tem que detonar todos esses alvos Em um certo limite de tempo Essa missão completa Eu só lembrando Que eu não estou pretendendo gravar o próximo modo Também vou gravar só esse daqui Que talvez já dê o tempo Ou seja, a missão que eu posso interceptar Ter os 160 Os Black Jacks ou os Beers Bem, o jogo não estava conseguindo mexer Então Tá, realmente A nossa missão aqui é destruir esses 161 Beers Seis Beers Vamos lá Ow, 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 ow Ah, esse maldito tem metralhadora atrás Ai, ai, ai Ah não Eu não vou morrer pra uma metralhadora Desse bicho aqui não, né Vou pegar um Tem quatro Vou pegar aquele ali que está mais longe Eu acho que eu vou tomar game over nessa Ei, tome game over Ei, tome game over Bota mais scratch Isso aqui Vamos tentar de novo Não, 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 não Peguei Peguei Quatro alvos Três Eu vou pegar Dois Dois Pegar o penúltimo ali Nossa, eu... Engraçado, eu dou de ver esse míssel também Pra quem estiver se perguntando, aparentemente não dá pra eu conseguir girar a câmera pra ver a tua vida Ah, tem uns BIC-21 ali, passando a minha cara Esse replay me lembra muito os replays de Ace Combat 2 Meu, vou admitir, eu acho o gráfico desse jogo super bonito Tempo limite, 30 segundos, nenhum alvo Reabastecimento Claro né, não é um jogo de avião se você tem reabastecimento Bem, Air Combat não tinha reabastecimento, então não posso falar tanto assim Oiii 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 Vez, tá de sacanagem Ah, lascou Ah, pelo menos não deu game over né Tá, atacar uma fábrica ou atacar a aeronave seculando Vamos atacar essa aeronave seculando Tá, destruição em 70 segundos Eu tô equipado com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem armamento à terra e também nesse meio É, nossa opção basicamente vai se atacar essa base aérea e tem esses T1 decolando Simbora Vou pegar essa galera aqui que já tá no chão, eu sei que é sacanagem, mas... Ah não, são hangares E, temos Tof Tomei missl Tomei missl 5 alvos, 4 alvos 3 alvos Acabou meu tempo De novo, vamos lá Acho interessante que nesse jogo Você está enfrentando o caso soviético Bem, né, fica também O pessoal já tinha essa tarra um pouco De querer ficar botando a aeronave soviética Como vilã 5, 4, vamos lá Vamos Vou tentar pegar aquele ali 3, 2, 1 Pegou Tá, achei que eu não ia conseguir de novo Dessa vez Tá, vamos ver Enfrentar Su-34 ou MiG-21 Bem, teve vídeo no jogo todo Então vamos enfrentar Su-34 Esses aparentes Su-34 aí Abater 5 alvos Praticamente Praticamente só armamento É, basicamente é um esquadrão de elite De S-34 Eu acho Ah não, eles estão vindo bombardear a gente Decolamos sem 3 de impulso na Kanzine Mas por algum motivo Nós temos um 3 de impulso aqui E eu ainda estou com dano da missão anterior Muito legal, hein E aí E aí Vai, pegou Nossa senhora Tá, tem um ali Pegou, pegou, pegou Não Pegou 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 Pegoug Eu acho que eu não vou conseguir terminar essa A gente não sabe só a tempo não É, não vou conseguir não, gente É, esquece, que engraçado é que os caras ali ficam todos formando formação também, né? Opa, a porta devido a botar errado aqui do emulador Simbora Interessante, o jogo rebotou e basicamente zerou meu dano Vamos pegar o que está mais perto aqui Pegou, 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 pegou Pega, pegou, pegou, pegou Ah, aquela formação de novo aqui. É, bati todo mundo, finalmente! É, realmente, a gente estava enfrentando a esquadrão de S.U. 34 aqui. E bem, vamos lá para a última missão do vídeo. Passar aqui, né? Vamos nessa aqui, que aparentemente essa aqui é mais fácil. Tá, abater sete alvos. Ops. Tá, vamos ver o que a gente tem que abater aqui. Vamos ver o que temos que abater aqui. Né, basicamente vamos ter que fazer um ataque à refinaria. Ah lá, final do Operation Katina. Opa! Pegar o segundo. Faltam cinco alvos. Ali, construção. Nossa, eu tô vendo de tudo. Tá, aparentemente os três últimos são aqueles ali atrás. Aqui. Aqui. Três, dois, um... Droga! Bem, pelo menos agora eu sei onde estão os alvos, né? Não, não. Senhores, uh... Tá, aparentemente. 17. Pegar aquele ali primeiro, que está mais a cara, e depois pegar o resto. Bem, no geral, o que eu estou achando do jogo? Para um jogo e para a pegada de NC Combat, mesmo ele tendo controle com uma física mais realista, eu achei um baita de um feito para a SEGA mesmo. Mas também eu preciso ver qual foi o ano que saiu o jogo, porque ele usa muito numa engine muito similar ao próprio Aerodacen 4, que eu já cheguei a comentar no início do vídeo. Aí bateu isso ali, nossa, acertou no lugar nada a ver. Tá, vamos pegar aquela construção ali. Quatro alvos. Três. Dois. Vou pegar aquele que eu acabei não pegando, que está mais longe. Uh! Ai, ai, ai. Pega, pega, pega! NOOOOOO! Droga! Vamos lá, última missão! Eu acho! Errou! 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 E aí, terminamos aqui praticamente o SEGA Strike Fighter. Bem, eu não vou prolongar tanto esse vídeo aqui, eu queria mais mostrar como é o jogo em si, veredito no final sobre esse jogo. Ele é um jogo para arcade, eu achei ele super bonito, ele conseguiu realmente, mais do que o próprio Air Combat 22 também, provavelmente ele deve ter estado uns anos depois, ele conseguiu replicar muito bem a experiência de jogar um Ace Combat da era do Play 2, num fliperama. E eu vou praticamente, se for ver, não tem mais esse tipo de jogo. Se tiver, é muito difícil e poucas pessoas comentam, já que isso ficou mais em consoles caseiros. O controle dele em si, ele é até fácil de se pegar o jeito também. Jogar ele no arcade, ele é até interessante sim, eu penso que todas as vezes que eu acabei jogando ele, a máquina em si estava quebrada. Mas é uma experiência bem legal para quem gosta desse tipo de jogo. Ah, de resto, música, etc, eu não vou conseguir avaliar, porque bem, eu não consegui ouvir praticamente bulhufas de nada. Mas é isso daqui então, meu veredito. E como eu deixei para isso, falei, esse vídeo é um teste para ver como vocês topam ver outros jogos de avião, enquanto faça reviews aqui para o canal. Caso vocês queiram, comentem, ah, tá ali o ano, anos 2000. É, praticamente um ano depois do lançamento do Ace Combat 3. Ah, aí a tradução. Seis anos passaram desde que as negociações, ah, eu não consegui ler. Ah, tá ali o ano. Nossa, eu sou 33. Meu, eu amo essas aberturas de jogo de arcade antigo. Antigo, entre aspas, né? Ah, para essa aqui atualmente, anos 2000, esse jogo já é bem antigo até, já tem 20 anos. 22 anos, na verdade. Ah, não, sou 27. Sou 27, sou 36, sou 37, sou 47. Né, praticamente Estados Unidos versus Rússia. Mas bem, voltando, como eu comentei, esse vídeo aqui foi um teste. Se vocês quiserem ver outras gameplays de outros jogos de avião aqui no meu canal principal, comentem aí embaixo, já que enquanto eu faço isso, para não vocês ficarem sem vídeo, enquanto eu faço as análises. Já que eu vou ter que dividir, eu prometo a análise de Skycrawler, Seat, Ace Combat X2. Que se vocês toparem, deixem aí embaixo que eu trago outros jogos também. Esse vai ser para eu mentir se vocês toparem o conteúdo mais um tapa-buraco mesmo, para vocês não ficarem sem vídeo meu. Se vocês toparem, comentem aí, se não, eu trago talvez lá para o meu canal secundário mesmo. E bem, vou deixar a abertura rolando aí, quando eu terminar eu vou encerrando o vídeo. E bem, vou me despedindo aqui então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, galera. Fui! É, e no final terminou a abertura, justamente quando eu terminei de falar. Ah, e não se esqueçam de conferir o meu seco canal secundário também. E é isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Fui! Tchau, tchau.